É sequência de mente, mente, toma, toma, soca, soca, vai piranha, vai socar Eu te empurro na perroca, empurro na perroca É sequência de mente, mente, bota, não é soca, toma Abre as pernas, vai piranha, eu começo a chanxota Abre as pernas, vai piranha, eu começo a chanxota É sequência de mente, mente, toma, toma, soca, soca, vai piranha, vai socar Eu te empurro na perroca, empurro na perroca É sequência de mente, mente, bota, não é soca, toca É sequência de mente, mente, toma, toma, soca, soca, vai piranha, vai socar Eu te empurro na perroca, empurro na perroca É sequência de mente, mente, bota, não é soca, vai piranha, vai socar É sequência de mente, mente, bota, não é soca, vai piranha É sequência de mente, mente, bota, não é soca, soca, vai piranha, vai socar É sequência de mente, mente, bota, não é soca, vai Abes merda vai virar, eu vou vencer essa só Abes merda vai virar, eu vou vencer essa só Essa só, essa só, essa só, essa só, essa só